Olá, eu sou a professora Ellen do Colégio Tiradentes de Vilhena, Rondônia e a aula de hoje será sobre funções da linguagem. As funções da linguagem são importantes porque elas servem para organizar as nossas intencionalidades discursivas. Então, todas as vezes que nos comunicamos, seja por meio da linguagem oral, seja por meio da nossa linguagem escrita, nós temos objetivos pré-estabelecidos. Então, nós temos seis funções da linguagem. Então, a primeira função da linguagem é a função referencial. Ela é utilizada todas as vezes que o nosso objetivo é transmitir uma informação. A segunda é a função comativa ou apelativa, que é utilizada todas as vezes que a nossa intenção é convencer o nosso receptor a respeito de algo. A terceira é a função emotiva, utilizada todas as vezes que o nosso objetivo for simplesmente transmitir os nossos sentimentos, as nossas subjetividades, representar os sentimentos do eu, daquele que diz. A quarta é a função fática. A função fática tem o objetivo de testar o canal comunicativo. Todas as vezes que dizemos, ok, beleza, isso aí, entenderam? Estamos testando o canal comunicativo. Nós temos também a função chamada de metalinguística, que ocorre todas as vezes, que a nossa função é apresentar uma explicação a respeito daquilo que estamos dizendo. Para finalizar, a função poética, que tem o objetivo de apresentar o trabalho estético com as palavras. Então, é basicamente a linguagem utilizada pelos artistas que trabalham com literatura. A preocupação na utilização das figuras de linguagem, das palavras mais bonitas, mais expressivas, mais significativas. Então, a função poética resume-se basicamente no trabalho com a palavra, tá? É a linguagem da arte literária. Então, pessoal, vamos conhecer mais especificamente as características de cada uma das funções da linguagem agora. São seis as funções básicas da linguagem. Então, vamos ver as características de cada uma delas. A função emotiva ou expressiva sempre será centralizada no seu emissor. Por quê? Porque tem a função de exprimir os sentimentos e as emoções pessoais naquele que está falando. Então, é centralizada no emissor, por quê? Porque é naquele que emite a informação, emite o sentimento. Então, a função emotiva vai aparecer sempre escrita na primeira pessoa e sempre de forma bem subjetiva, bem emotiva. Os textos que mais comumente se utilizam desse tipo de linguagem são as cartas, as poesias líricas. Por que as poesias líricas? Porque são elas que falam de sentimentos, são elas que falam de amor. Todas as poesias falam de amor? Todas as poesias falam de sentimento? Não. Então, é importante a gente já ficar atento para não fazer confusão. As memórias, as biografias, sempre vão recorrer a esse tipo de linguagem. O segundo tipo é a função referencial ou denotativa. Recebe esse nome por quê? Se opondo à emotiva que é centrada no emissor, a linguagem referencial ou denotativa vai ser centralizada no seu receptor, naquele que está recebendo a informação. Porque o objetivo é transmitir uma mensagem, uma informação da maneira mais clara, mais simples possível. Então, essa linguagem vai ser sempre escrita adequada ao seu público. Então, ela é chamada de denotativa devido à objetividade das informações, à clareza das informações contidas na mensagem. Então, esse tipo de linguagem vai ser utilizada sempre na terceira pessoa, ou seja, para tornar o texto ainda mais impessoal. Então, são exemplos de textos que utilizam uma linguagem referencial, os textos jornalísticos e os textos científicos. A função apelativa ou comativa serve para que a gente possa, por meio da escrita, por meio da fala, fazer apelos, pedidos, para tentar comover, para tentar convencer alguém a respeito do que a gente está dizendo. Então, ela sempre vai ser centralizada no receptor da mensagem, porque procura influenciar as suas atitudes. E ela é muito utilizada, frequentemente, nos textos publicitários, em campanhas sociais. Por quê? Porque o objetivo é comover, é persuadir o leitor. É interessante que vocês saibam também que essa linguagem, ela, na maioria das vezes, vai ser utilizada na segunda pessoa, utilizando os vocativos, utilizando os imperativos, tá? Segunda pessoa no tu, tá? A outra função da linguagem é a fática. A função fática ocorre quando o emissor deseja verificar se o canal de comunicação está funcionando, se o receptor está conseguindo compreender a mensagem e se mantém atento. Então, ela serve para abrir o canal comunicativo, para manter o canal comunicativo e para fechar o canal comunicativo. Então, quando a gente chega em algum lugar e fala, olá, alô, oi, bom dia, por gentileza, ó, tô abrindo o processo comunicativo. Quando a gente diz, entenderam, observaram, você concorda? Beleza? Ok? Tá? Vendo se o canal de comunicação está funcionando, se o receptor está entendendo o que estamos falando. E para finalizar, quando a gente diz, até mais, até logo, tchau, obrigada, encerrando o processo comunicativo. Então, essa aí é a função fática. Função poética é a linguagem literária. Caracteriza-se pelo uso de uma linguagem figurada, com uso de metáforas e demais figuras de linguagem, bem como a utilização de rima, métrica e etc. É semelhante à linguagem emotiva, sendo que não necessariamente a linguagem poética vai revelar sentimentos e emoções do seu emissor. Então, tomem cuidado para não confundir linguagem poética com linguagem emotiva. A linguagem poética é a linguagem literária. Utiliza-se o trabalho com a linguagem, com as figuras de linguagem, com a métrica, com a rima, mas não necessariamente vai falar dos sentimentos, como na função emotiva. Essa função é aplicada em poesias, em músicas e em algumas obras literárias. A função metalinguística, ela vai se caracterizar por trazer sempre consigo uma explicação a respeito daquilo que está sendo dito. Então, pessoal, nós temos nos dicionários, nas gramáticas, na interpretação de textos, nós vamos ter a presença da linguagem, da função metalinguística. Por quê? No dicionário, nós temos a função metalinguística, porque ele nos traz a explicação a respeito das palavras. Nas gramáticas, porque teremos a explicação a respeito dos conceitos. E não só nas gramáticas, em todos os livros didáticos, nós teremos a função metalinguística. E na interpretação textual, por quê? Quando escrevemos uma interpretação de um texto, nós estamos tentando interpretá-lo, nós estamos tentando explicá-lo. Certo? Acontece que a função metalinguística pode ocorrer, por exemplo, pessoal, no teatro, no cinema. Se nós temos um filme, por exemplo, que fala da arte cinematográfica, nós temos um filme metalinguístico. Se eu assisto um teatro que tem como tema explicar como é que se faz um teatro, nós temos um teatro metalinguístico. Então, metalinguagem é a função da linguagem que tem por função fazer consigo uma explicação a respeito do que está sendo dito. Ok? Com a aula de hoje, eu espero ter contribuído um pouquinho mais no processo de construção do conhecimento de cada um de vocês. E saibam, pessoal, somente o conhecimento pode nos libertar. Até a próxima!